Mas muda pra ti, Senhor! Muda pra ti! Música Aleluia! Louvação do Pedro Palme Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz Assim ó Alô comigo se preciso pôr Aleijado de voar com a mão De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Quando o Daniel eu vou lá Quando o Daniel eu vou lá Uma emancipação Quando o Daniel eu quero te ajudar Quando o Daniel eu vou lá Eu não vou me calar Eu não vou me calar Quando o Daniel eu quero adorar Eu não vou me calar 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 Estou passando pelo vale Estou perdida pra te encontrar Preciso ouvir a tua voz, Senhor Aja comigo se preciso pôr Aleijado de voar no mar Maravilhada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou morar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Eu não vou me calar Eu não vou me calar